E o conserto do asfalto no trecho da ERS 110 em Jaquirana, que cedeu na semana passada, ainda vai demorar. Esta parte da rodovia pode ficar até nove meses bloqueada. A estrada liga os municípios de Bom Jesus e Jaquirana, na Serra, a cidade de Bom Jesus. O Dyer deu início aos trâmites para o conserto do trecho na ERS 110. Uma cratera se formou na última quinta-feira por causa do excesso de chuva. Dois carros caíram no buraco, mas por sorte, ninguém teve ferimentos graves. A estimativa é de que a obra seja concluída até março de 2015.